Eu sei que você sempre está em dúvida sobre qual é o melhor personagem de Mortal Kombat 1, porque às vezes um pro player usa um personagem, outro usa um outro que é low tier, só que ganha o campeonato. Então, agora nós chamamos o nosso querido Speed pra explicar pra vocês, pra fazer uma tier list e mostrar quais são os melhores mesmo. E o seguinte, se você não se inscreveu ainda no Warner Play, agora é a hora. Se inscreve aqui e bora pro vídeo! Fala galera, aqui é o Speed e a convite do Warner Play eu venho trazer a minha tier list de Mortal Kombat 1. Lembrando que essa tier list é algo muito pessoal, ela pode variar de acordo com as atualizações do jogo. Mas vamos ver quais são os personagens mais fortes e os mais indicados pra você entrar aí no competitivo. Então bora lá, né? Lembrando que o jogo sofreu uma atualização recente, o que mudou algumas coisas, eu vou falando aqui no decorrer da nossa tier list. Pra começar, eu vou iniciar pelo A-, que é a base, aquele que tá na tristeza, tá lá embaixo no limbo. Não tem como deixar de colocar a nossa querida Nitara nela. Por enquanto, pra competitivo, pra você que quer aprender, ela é bem difícil de aprender e não tem tantos recursos assim. Pra ser sincero, na minha humilde opinião, ela é a única personagem que está em A-. Tá bem lá no limbo mesmo, coisa bem difícil pra ela. Agora, no A-mais, a gente já tem bastante. Eu posso dizer que o Quan Chi, ele é um personagem muito bom pra Sony, mas que faltam recursos pra gente trazer ele mais no competitivo. Por isso, a gente não vê tanto. Pra mim, Havik também é um desses personagens que estão naquela situação meio complicada e que podem, né, ao decorrer do jogo ali, quem sabe, sofrer um buff maior. Apesar que Havik, ele é forte mais competitivamente, por isso que você não vê ele tanto assim. Uma outra observação, eu vou montar tier list e depois vou fazer uma análise. Então fica até o final, porque essa análise pode mudar. Lembrando que chegou o Ermac. Continuando, segue o Omni-Man aqui. Mas como assim? O Omni-Man é muito forte, eu tenho dificuldade de jogar contra ele. É muito difícil na ranqueada. Entretanto, no competitivo, ele não é tão forte assim. Ele é muito dependente de Kameos. Continuando, Xangão. O Xangão também tá numa situação bem difícil, né? A gente quase não vê ele no competitivo. Pra você aprender a jogar com ele, é um pouco complicado, porque ele depende de magia, depende de transformação e você tem que ter um bom posicionamento de tela, realmente. Agora, essa daqui, ela é forte, na minha opinião. Só que o que quebra ela, ela tem bons combos, é a falta de distância. Ela, a nossa querida Limei, ela precisa de um pouco mais de distância ali ou talvez um... Ela tem uma chegada boa. Ela é boa, eu sinto que ela é boa, mas falta algo nela ali. Pra gente ver ela mais no competitivo. Acho bonito quem joga de Limei. Vamos lá, tá me encerrando o nosso a mais aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Reptile e Smoke. Eu vou falar dos dois, porque pra mim os dois tem problemas parecidos, né? Na verdade, o Reptile, ele tem muitos golpes com gaps que não poderia ter. Teve uma... Tivemos algumas atualizações aí, mas eu acho que não é o suficiente pra ele ficar, tanto ele quanto o nosso querido Smoke ficar, um S mais, talvez um S menos. Eles brigam ali. Vamos ver no final, eu vou fazer minha análise. Mas ambos tem gaps, tem botões que você pode apertar no momento do combo dele e que vai complicar pra eles, entendeu? Esse é o grande problema de ambos. Bora pro S menos. Bora pro S menos. Se eu ver que tem algum ali que dá pra mexer, a gente vai mexer no final. Porque é o seguinte, eu vou começar com a Milena. Pra mim ela é um S menos, ela é um bom personagem, tem bons hard to block. Pra quem sabe que é hard to block, imagina que você jogou o chapéu do Kunglau no chão e ao mesmo tempo você bate em cima. Então você tem um... É bem difícil de se defender literalmente. Mas pra ela ainda faltam algumas coisas aí pra ela aparecer mais no competitivo, né? Então é bem consequente isso. Tivemos uma atualização agora de combos e strings, né? De combos e golpes aí no Rain. Mas ainda é muito cedo pra falar. Então eu vou deixar ele aqui no S menos também. Apesar que o Rain, ele deu uma subida ali de fato, né? Com essas atualizações. Mas ainda é muito cedo pra falar. Então a gente coloca ele no S menos. É, se tivesse um intermédio entre os dois, talvez ele estaria ali. Continuando no nosso S menos. Vou colocar a Tanya. A Tanya, ela é muito... Ela é boa. Só que ela é muito, muito dependente do Goro. Isso não pode acontecer. É o mesmo caso do Omni-Man lá embaixo. Eu não falei. Mas o Omni-Man é extremamente dependente de Cameo. Tudo dele é punível, upblock, tudo mais. Ele depende do lutador de parceria. O que no competitivo não é legal. Vamos colocar aqui também Garrus. Eu adoro esse personagem, né? Um dos novos personagens que veio do Mortal Kombat 11. Mas que pra mim, no 1, ele tá bom. Mas eu sinto que faltam um pouco mais de simplicidade ali. Pra galera aprender a jogar com ele. Ele é muito difícil de ser jogado. E digo mais. Talvez um Cameo que complete mais o Garrus. Sabe? Eu acho que isso por si só já ia melhorar bastante. Agora a gente tem a Chameleon, né? Quem sabe alguém descobre um macete legal aí. Pra poder jogar com Garrus e Chameleon. Agora o que muitos podem se surpreender. Eu vou deixar a Kitana aqui, pelo menos por enquanto. Calma, assista o vídeo até o final. A Kitana, a gente vê o Fezogabe jogando. Dá pra fazer coisas incríveis, né? Fezogabe ganhou torneios. Se classificou em diversos... Seja eventos de comunidade, torneios aí oficiais. Mas a Kitana, pra ela ser um S. Talvez faltar aquele combo um pouquinho mais elaborado. Ela tem combos muito curtos. Ela sempre joga o adversário pra longe. Na verdade, muitas das vezes joga o adversário pra longe. Isso deixa ela um pouco inviável no competitivo. Ela também é difícil de jogar. Vamos lá. Agora entra um pouco uma outra polêmica. Que é ele. Meu queridinho, meu man. O Liu Kang. Meu personagem principal. Aqui é o seguinte. O Liu Kang no online, ele é muito forte. Eu diria que ele é S+. Como a gente tá falando competitivo. Eu vou deixar ele por enquanto no S-, Quem sabe no final põe no S+. S+, não dá. Não tem como ele competir com os que eu vou falar no final. Não tem como. Mas eu vou deixar ele por enquanto aqui. E depois a gente vê se ele vai pra outro lugar. Porque ele tem bons staggers. O agarrão dele comba com muita coisa. É muito bom. O agarrão dele com... Todos os caminhos que combam agarrão. O agarrão dele basicamente comba. Tem um bom dano legal. Mas... Ele só tem médio. Não tem nenhum golpe embaixo. Low nem em cima. Overhead. Pra iniciar ou combar com alguma coisa. E isso complica muito. Vocês vão ver a diferença dele. Pra os que estarão ali no topo da nossa tier list. Se você acha que acabou. Não acabou. Agora eu vou colocar ele. O Raiden. Com a nova atualização. O novo patch. Imortal Kombat 1. O Raiden sofreu muito. Ele era um S+. Sem dúvidas. Mas agora. A sua célula é mais fraca. E tem outros golpes também. Que sofreram punição. Sofreram um nerf. Na nossa atualização. Ficaram mais fracos. Então eu vou colocar ele em S+. Aquele monte de célula que você via. Você não vai ver mais. E já que estávamos falando. De um dos nossos atuais campeões. Eu vou começar agora. O S. Lembrando que talvez eu possa mudar ali. Posso ter esquecido algo. Então fica aí. Com ela. A nossa querida. Sindel. Pra mim a Sindel é muito forte. Ela é S total. Tem boa pressão. Ela sofreu um buffzinho ali na nova atualização. Mas nada que impacte tanto. Eu acho. Eu acho. Posso estar errado. Porque agora ela consegue flutuar e usar o seu projétil um pouco mais rápido ali. Pelo que eu vi na tier list. Na atualização. E ela joga bem de longe. Joga bem de perto. Joga bem de média distância. Tem ali um excelente na verdade posicionamento no meio de tela. O que faz muita diferença no competitivo. E vou aproveitar esse momento pra fazer uma briga de casal aqui né. Porque o Shao. O general Shao. Ele pra mim ele é S. Ele é quase um S+. Se ele tivesse um médio ele seria S+. Tem bom dano. Não joga tão bem de longe. Mas em compensação o machado dele pega uma distância muito bacana. Então o general Shao fica em S aí. E essa tier list é cheia de polêmica né. Porque eu vou colocar aqui o Johnny Cage. Porque pelo menos na minha KL. Nas lives que nós fazemos. Eu vejo que o Johnny Cage deu uma sumida. Ele tomou alguns nerfs que a galera simplesmente parou. Não só por isso. Mas também. Porque o Johnny Cage. Além do Johnny Cage. Agora nós temos outros personagens fortes. Os novos lutadores. Os novos cameos né. Os lutadores de parceria. Deram outras possibilidades. Para a gameplay do MK1. E agora. Eu queria fazer um adendo. Inclusive muito importante. Faltaram dois personagens aí. Que eu não coloquei. Justamente para trazer uns exemplos para vocês. De como a atualização. E de como nem sempre é o que parece. Eu vou deixar o Reiko. Aqui no S. Entretanto você fala. Mas cadê o Scorpion? O Scorpion não está forte? Não. Ele tem alguns combos novos agora nessa atualização. Mas para mim sendo bem sincero. O Scorpion ele é um S- para A+. Eu vou deixar. Eu vou ser generoso com o Scorpion. Eu vou colocar um S-. Por que eu deixei para falar isso? Ambos conseguem acertar os seus golpes. Tem botões que pegam um pouco de longe. O Reiko um pouco mais. Mas o Scorpion também. Ele com a lâmina dele. Ele consegue acertar um pouco mais longe. Mas o Scorpion. Ainda falta alguns recursos ali. Para se tornar um Reiko. Obviamente. Reiko não tem teleport. Reiko não tem Hellspark. Reiko não tem certos golpes. O que deixa ele. Mesmo não tendo esses golpes. Mais forte. Você vê que nem sempre a movimentação. É o que deixa um personagem forte. O Scorpion tem bastante movimentação. Mas ainda assim para mim o Reiko é mais forte. Seguindo aqui. Eu acredito que ele. Baraka é um S sim. Algumas pessoas acreditam que ele pode ser um S-. Alguns falam que ele é um S+. Não é. Ele não é mais um S+. Pelo menos na minha visão. Porque depois de todas as atualizações que aconteceram. Ele foi descendo de um pouquinho em pouquinho. Mas ainda o Baraka é muito forte. Tem esse quanto 50. Tem pressão. Muda um pouco o jeito de jogar dele online. Jogar offline ali. Se você está naquela pressão. Você erra alguma coisa. Ele é um personagem que você tem que ter uma boa precisão. Na hora dos combos. Apesar de combos simples. Bom. E com a chegada da Chameleon aí. A gente teve uma mudança. Nessa tier list aqui. Sub-Zero. Sub-Zero. Ele com a Chameleon ficou muito forte. Então dá para deixar ele no S. Tranquilamente. A gente viu aí jogadores como o Brian fazer história com ele. Vamos ao tier S+. E eu já vou colocar o pacificador aqui. Porque para mim ele ainda está muito forte. Ele sofreu algumas mudanças. Mas ele ainda está muito forte. E o Wayne. E eu digo mais. Ainda vão descobrir coisas cabulosas com ele. Obviamente Kenshi não pode faltar. Kenshi está forte. Sim senhor. Kenshi é absurdo. Para mim é o personagem mais forte do jogo. Não tem como você querer jogar um competitivo. E não está preparado contra um Kenshi. Seguindo aqui. Vamos de Kung Lao. Kung Lao. Com Janet. Você está vendo. A gente viu o Shinnok aí jogando muito com Janet. Com Goro. É um personagem que tem todos os recursos. Tem. Tem um armor que. Meu. Não precisa dizer nada né. É um médio que vem com armor ali. Tem low. Tem overhead. Com a Janet. Tudo fica combável. Então você vê a diferença dele para uma Tanya por exemplo né. Que tem basicamente armor Goro e algumas coisinhas ali demais. Ah. Ela agora é a perigosa. Para mim ela é extremamente forte. A Ashura é muito forte. Melhor armor do jogo. Tem golpe. Tem 50 e 50. Se você for ver ali. Ela pode pular em cima de você. Do nada. Tem uma chegada rápida. Quando você muda a versão da Krez. A espada dela. Ela consegue se aproximar. Ela consegue mandar um golpe mais longo. Um golpe de longe ali rasteiro. Bonecão. E claro que não podemos esquecer do mais novo personagem de Mortal Kombat 1. Irmac. Galera é o seguinte. O Irmac ele é novo para a gente falar de competir. Ainda não vimos torneios. Ainda não vimos competições de comunidade. Onde todo mundo já está treinado com ele. Mas eu vou dar minha humilde opinião. Para mim. A princípio Irmac é um tier S ou S+. Eu fico até na dúvida. Porque ele tem combos excelentes. Ele tem muita variação de combo. É um personagem divertido. Ainda estão descobrindo como usar o armor dele. O grab dele. Por enquanto eu vou deixar ele em S. Mas ele pode ser um S+. Com certeza. Não se esqueçam disso. E essa foi minha tier list de Mortal Kombat 1. Lembrando que ela é baseada no competitivo. Baseada nos personagens fortes do momento também. Tier list é algo muito pessoal. Comenta aí. Qual personagem você acha que é forte. Se o Irmac realmente vai vir forte. Se vão descobrir. Ele já veio. Mas se vão descobrir. Alguma coisa ali. Diferenciada nele. E. Obrigado Warner pelo convite novamente. Tamo junto. É isso. Muito obrigado Speed. Por explicar pra gente aí. Qual personagem vale a pena. E qual que não vale mesmo jogar. Só que a gente sabe que as vezes acontecem algumas coisas. Algum personagem low tier. Entrar na mão de algum pro player. E fazer uma revolução. Porque também tem a parte dos camels. E os camels mudam totalmente o gameplay. Então é isso. Eu quero saber pra você. Qual que é o melhor personagem de Mortal Kombat 1. Coloca aqui nos comentários. E é isso. Eu fico por aqui. E a gente se vê amanhã. Porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau. E aí gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.